Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês mais uma resenha de um perfume capricho. Estou aqui nessa saga dos perfumes caprichos, né? Trazendo toda semana um perfume diferente capricho, né? Gente, o perfume de hoje que eu vou estar falando pra vocês é um perfume lindinho, maravilhoso. É um perfume que eu tenho ele já faz bastante tempo, tá gente? Que eu precisava trazer uma resenha dele e falar pra vocês todas as minhas percepções com esse perfume. Que é, gente, essa coisa mais linda aqui, que é o capricho Hello Star. Gente, olha que lindo esse frasco. Muito, muito lindo, né? Muito fofo. Como eu sempre falo, a única coisa que me dá toque é essa tampinha aqui que não tem, né? Que eu acho que ficaria muito mais bonitinho se tivesse uma tampinha, né gente? Como o mundo sabe capricho, os perfumes da linha capricho são perfumes que são mais juvenis, né? Que são mais pra adolescente. Só que eu sempre falo que não tem nada a ver. Se você gostar, o perfume é adolescente, não posso usar. Não tem nada a ver, gente. Se você gostou do perfume, você usa. E eu faço assim, eu fui numa loja, gostei do perfume, é meu, né? Eu tenho perfumes até infantis aqui em casa e eu não faço, não ligo pra essas coisas não. É um perfume, gente, eu não tenho mais a caixinha dele, tá? Porque faz tempo que eu comprei ele e eu acabei jogando fora a caixinha. É um perfume assim que eu comprei ele, gente, eu acho que já deve ter um ano e pouquinho, mais ou menos, tá bom? Gente, ele é muito lindo. Eu sou apaixonada nesse fiasco, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um monte de estrelinhas aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho mesmo, uma fofura. Eu acho lindinho. E tem a travinha aqui, ó. Que é super fácil de perder isso aqui, né gente? Se eu der, eu perdi isso aqui, não sabia onde eu tinha colocado, fiquei uns dois dias sem a travinha. Aí depois eu achei na minha frente, assim, um negócio, acredito? É, vou falar um pouquinho das notas, gente, que eu tinha no site da Fragrantica, pra vocês saberem um pouquinho da fragrância, tá? E depois eu falo pra vocês o que eu acho dessa fragrância, do cheirinho dele e tudo, tá? É, nas notas de topo, gente, fala que ele tem morango, framboesa, mandarina e bergamota. Gente, eu até passei um pouquinho aqui de novo, eu sinto muito, muito cheirinho de morango nesse perfume, tá? A framboesa também se sobressai demais. Basicamente, gente, na saída, é isso que eu sinto, tá? Eu sinto muito morango, muito morango mesmo. E muita framboesa. Ele chega a ser até um pouquinho assim, gente, com cheirinho de bala, de morango, sabe? Ele é bem gourmand, tá, gente? Bem doce, eu sinto muito cheirinho de bala com esse perfume. Já a bergamota e a mandarina, eu sinto que ele é fresco, tá, gente? Mas eu não sinto cheirinho da mandarina, eu não sinto cheirinho da bergamota. Eu sinto muito cheiro de morango e muito cheiro de framboesa aqui nesse perfume, tá, gente? Na saída. É, nas notas de coração, ela fala que tem violeta, fresia e cardamomo. Talvez esse lado mais fresco que eu sinto também venha da fresia, né? Porque a fresia tem, ela geralmente, quando o perfume tem essa nota, eles são um pouco mais frescos mesmo, né? Eu sinto esse floral muito gostoso aqui. Cardamomo, gente, eu não sei o que que é, tá? Então, tipo, não tem como eu falar pra vocês que eu sinto cheiro disso aqui, porque eu não sei o que que é cardamomo. Mas a violeta, gente, ele deixa um pouquinho atalcado também, dá pra sentir um pouquinho da violeta. Mas a violeta aqui, gente, não é o que se sobressai, tá? O que se sobressai aqui, gente, é a morango e a framboesa, tá bom? Eu sinto, assim, essas notas florais junto com aquele lado frutado do morango, aquele lado frutado da framboesa, tá? Mio floral, bem suave. E nas notas de base, fala que ele tem âmbar, almíscar, patchouli e músculo do carvalho. Gente, o patchouli aqui, eu sempre falo que patchouli, gente, é uma nota que eu gosto bastante também. Sempre que eu tenho algum perfume aqui que tem patchouli, a maioria, tá? Gente, não são todos que eu tenho aqui em casa, que é assim. Mas a maioria dos perfumes que eu tenho patchouli, eles são mais carregados, tá? Então, assim, quando fala que tem patchouli, eu logo já imagino um perfume super mega e hiper carregado. E aqui já não é, tá, gente? O patchouli tá bem tranquilo, bem suave. Eu sei que muita gente não gosta dessa nota, né? Tem medo, porque por ele ser uma nota um pouco mais forte. Mas aqui, gente, o patchouli tá bem suave, tá, gente? Bem tranquilo. Assim, quase que não dá pra sentir muito o patchouli. Aqui, gente, é um mix de morango com framboesa. É basicamente isso que eu sinto com ele, tá? Eu arriscaria dizer até que tem uma baunilha aqui no meio. Mas ele não fala, mas eu acho que ainda tem uma baunilha aqui no meio. Não tem mais a caixinha pra poder falar pra vocês também, né? Não tem mais a caixinha, eu joguei fora. A caixinha é lindinha, né? Aquela caixinha que a gente já tá acostumada, cheia de flu-flu, né? Toda bonitinha, cheia de coisinha, assim, bem chamativa, né? E, gente, é a fofura, é uma fofura esse frasco. Eu gosto muito desses perfumes caprichos. Eu acho eles, assim, muito fáceis de usar. São perfumes muito versáteis. São perfumes, assim, gente, que é pra usar no dia a dia, tá? Ele não é um perfume muito forte, tá, gente? Por mais que tenha ali essas notas, né? O patchouli, por exemplo, que é uma nota super forte. Como eu falei pra vocês, ele não é muito forte. Ele não é um perfume que vai fixar o rolo. Ele não tem uma fixação tão alta, assim. Na minha pele, ele fixou umas 4 horas no máximo, tá, gente? Não foi uma fixação tão boa quanto eu esperava. Até porque, assim, eu não esperava tão, tanta fixação. Mas eu queria que fosse pelo menos umas 6 horas de fixação, né, gente? E o projeto ali por volta de uns 40 minutos, mais ou menos, tá bom, gente? Bem tranquilo, assim. É aquele perfume que você quer usar, um perfume docinho. Que você não quer chamar atenção. Quer usar um perfume, mas quer usar um docinho, assim, confortável. Gente, é... O real está. É assim, tá bom? Dá pra ir pra escola, pra faculdade, pro dia a dia. Pra ir fazer uma compra no mercado, no shopping. É assim, aquele perfume bem discreto, que você vai ficar cheirosa. Mas que não vai chamar muita atenção. Que não é aquele perfume que você chega e o perfume chega primeiro, sabe? Que eu adoro perfume assim. Mas isso aqui não é assim, tá, gente? Comenta aqui embaixo e fala pra mim se vocês conhecem o Real Star. Eu vou adorar saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.